Esse vídeo de livros do mês vale um pastel da feira, da barraca do Zezinho. De camarão. Camarão não, camarão é se eu tivesse perdido a aposta. Nossa, gente, ele terminou o livro há 10 minutos atrás só pra não ter que comer pastel de camarão. Desaforo. O desaforo é você pagar, velho. Eu falei pra ele, agora eu tenho que fazer uma nova promessa pra fim de novembro. Não, não, não. Eu vou ler três livros no mês que vem, tranquilamente, sim. Sem promessa? Porque, sabe, eu tô lá, eu tô lá, eu tenho uma leitura. Parece que eu tô voltando ao ritmo, né? Nada como um pastel de camarão para tirar da ressaca. Fica a dica pra vocês, viu? Dá um pastel de ovo, de cebola, sabe? Mas não de camarão. O irmão dele comeu um pastel de ovo uma vez. Ovo cozido, né? Ovo frito. Ah, era frito, né? Meu pai fez pra sacanear ele. Pra sacanear. Ele não tinha nada com o meu. Não, é que sobrou o pai dele comi. Vamos ver o que interessa, né? Hoje a proporção está 3 pra 3. Ele nota. 1 pra 3. Ai, que burra! Dá zero pra ela. Você, conforme, não podia dar uma cagada dessa. Foca química, não é exato. Exatamente, exatamente. Quando você faz as misturas lá, você não tem aquela proporção, um terço. Você sai colocando tudo sem a cega. Por isso que eu não tinha medo quando eu trabalhava no laboratório. Eles falavam que eu era um perigo. Enfim, vamos começar. Eu li Desejo e Escândalo, da Lauren Hitch, com Apoliana Campos. Nós pretendemos ler a série inteira. Eu não sei se é 5 ou 6 livros e tal. Nós planejamos de ler um por um mês, então começamos com esse. Eu sortei no vídeo de lides retrasado ou re-retrasado, o segundo desse. Pra quem lembra, foi o do que eu, por indicação do Karol Witt. Mas, como ele era o segundo, então eu comecei pelo primeiro. Esse mês, então, estamos lendo o segundo, tá? Basicamente, conta a história da Aileen e do Mickey. O Mickey era abastado e foi abandonado pelo pai quando era bebê. Foi deixado na porta de uma mulher pra poder criá-lo. E ele guardou um rancor muito grande, né, a favor disso. E quando ele ficou adulto, a premissa de sempre, de todos os romances, vai ele lá vingar do pai. O que que lembra? Do que eu. Do que eu. E vários outros livros. É porque o Mickey não mandou nomes de época, mas muitos romans de época estão aí. Existem zilhões de problemáticas pra quem usar sempre o mesmo tema. O filho revoltado contra o pai. Não tem criatividade? Não tem, hein? Tanta coisa, não é? Enfim. Ele acaba conhecendo a Aisley. A Aisley é a pupila do pai dele. E ele se aproxima a ela, mostrando falsos interesses, né? Pra poder se aproximar dela, usá-la, pra poder se vingar do pai. E a gente sabe que vai dar, né? Os dois vão se aproximando, vão se apaixonando. E ele vai acabando gostando dela. E ele acaba meio que, né, querendo desistir dessa vingança. Ou não, ele vai se vingar mesmo. Não sei a questão, tá? E a leitura pra mim começou um pouco assim, devido a essa problemática que eu falei. Até a cara do Mikkel já diz. Eu falei, ah, eu não acredito que vai começar esse negócio de vingança de novo. Eu fiquei meio com o pé atrás, tá? E a Aisley, ela é uma garota que ela tava prometida, noiva, pro filho legítimo do pai do Mik, né? Só que o Mik, ele não tomava atitudes. E ela queria, vou ser clara pra vocês, ela queria dar uns catos no Kip, que é o noivo. E ele não tomava nem atitude. E eu fiquei meio assim, falei, gente, aí tem coisa, né? Aí por que o cara não dá uns catos nela? Enfim, ela acabou se aproximando do Mik, acabou se apaixonando por ele. E a história foi melhorando pra mim. Foi ganhando mais terreno. Porque a química entre os dois, eu achei muito boa. É porque eles conversavam, eles entendiam. Eles viam que um era o que o outro precisava. Mas que o Mik sofreu preconceito na sociedade, por causa por ser bastardo, né? Ele tem dinheiro, ele conseguiu se construir na vida. Ele tá construindo um hotel. Ele vai abrir um hotel. Mas mesmo assim, as pessoas não respeitam porque ele é bastardo, né? Normal. Agora, um fato interessante que, assim, essa fórmula padrão aí que ocupam, às vezes, 70% ou 50% de um livro, dos livros, na verdade, do mesmo gênero, não acontece só em romance de época. Você pega em fantasia. Principalmente aqueles livros que tem a jornada do Eloy. Velho, é sempre a mesma coisa, inicialmente. Então isso foi um ponto que me fez até me enjoar um pouquinho de livros de fantasia. E eu acho que você gostava, hein? Sim, sim. Mas, assim, tive que dar uma pausa, parar por um tempo. Isso acontece em livros hot. Tudo. Também. Cada gênero, subgênero, sempre tem, assim, a fórmula clichê que muitos autores, assim, usam e acabam se tornando bastante. Prodei quatro. Gostei bastante. Agora estou no segundo, que é a irmã, né? De consideração de criação do Mickey. Que ela cuida de uma taverna. E acho que eu tô com bastante expectativa pra esse livro. Porque ela vai ser um pouco do padrão, sabe? Das moções da época. Agora, pelo jeito, né? Deu uma modificada no... Dá água pro vinho. Pra vocês verem como que a gente... Não, eu tava falando um livro lá, na taverna, pô. Ah, da mocinha. Não, esquece, esquece. Já perdeu o clima já. Vai. Eu entendi que a mocinha quer dar uns pegos. Fala o seu próprio livro. Fala o seu próprio livro. Não quero saber. Eu li que o Cláudio fazia parte de uma leitura conjunto. Eu fui a última a terminar. Porque essa leitura, pra mim, foi um pouco lenta, tá? E eu li durante a madrugada. Quando eu tava dando de avanar pra minha filha. Enfim. Ele vai relatar o caso, do começo ao fim, do assassino, John Gates, que ele matava adolescente. Simplesmente. Seria o killer. Isso. Essa referência aqui de palhaço, gente, praticamente não é mencionada. É mencionada uma ou outra vez. Lembra que eu falei pra você que é bem... É. Superficial. Eu precisava de um título e eu vou usar isso aí porque foi uma situação que... Exatamente. E isso talvez tenha decepcionado um pouco. Vamos sugerir o quê? Seria o killer que... Se vestisse de palhaço. Na hora do crime? É, alguma coisa assim. É, eu acho que essa impressão que dá você olhando pra capa e talvez olhando assim um pouquinho do que o pessoal fala por aí também. Não, eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes, que menciona que ele é palhaço. Muita piada! Ainda tem uma ênfase grande atrás, os palhaços que mais fizeram fama. Deixa eu te mostrar um aqui pra vocês, que eu recomendo que vocês conheçam. Eu curto, né? É que tudo palhaço é igual, velho. Acho que tá pra trás, eu acho. Não, aqui, ó. Gente, eu escuto música desse cara aqui. Eu curto muito as músicas dele, Poodle, Pitch Party. Ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui, gente. Conhecia ele antes de ler o livro, então quando eu peguei esse livro pra ler, foi uma surpresa bem engraçada, assim, nossa, o Poodle aqui. E a Glaucia, a princípio, ela me criticava muito, porque, velho, você tá escutando uma música de um palhaço cantando. É. Eu falava, nossa, um palhaço com cara triste e tudo, mas, gente, ele tem uma voz. Só, eu vou deixar um link aqui pra vocês verem. Deixa aquela música lá do Mad World, que, assim, Mad World é a música do tema... Do Donnie Darko. Do Donnie Darko. E, velho, é muito massa ele cantando essa música. O tom imperioso que ele chega e... E, velho, eu acho muito interessante o conceito dele, saindo do tempo do vídeo totalmente, de criar essa figura fictícia aí de um palhaço triste, né? Porque ele é um palhaço triste, né? Ele interpreta isso. Então, assim, eu achei muito massa. Mas, eu não sei se é aqui que fala, eu acho aqui que fala que a voz, a vibe das músicas dele é isso. Sim. Tem uma vibe melancólica. Sim, sim. Interessante, gente. Agora, voltando... Opa! Ai! Machuquei, mano. Bateu, machucou. Pra quem viu o vídeo da tag... Deixa eu ver se você viu meu livro. A boca é Sarah. Agora, o livro... Pra quem viu, já foi o nariz. Pra quem viu o vídeo da tag, ele quase enfiou o livro no meu olho. Agora, no nariz. O próximo vídeo vai enfiar dentro da minha boca. Desculpa aí, velho. Vocês estão vendo, né? Eu gostei do livro. Eu dei um quatro também, mas como sempre... Assim, a propaganda foi um pouco de torcida pra atrair o público, né? Mas eu dei uma experiência. Eu quero... Tá sendo bastante livre sobre serial killers agora, né? Quero ver os outros. Vamos lá! Agora, sim! Continuando com a saga da Grota do Camindário, a gosto. Mas, gente, atenção. A Glácia gosta tanto que ela... Sabe que ela vê até com um tom de vestido. Ele ainda falou, troca de roupa. Eu falei, não, vou gravar com este, que é pra combinar especificamente com esse livro. Mentira, tá? Esse livro aqui me surpreendeu, gente. Não que assim, ficou... Foi um livro cinco estrelas. Mas por que a autora desfocou um pouco do... Né? Da cena só. Teve cena só. Teve duas vezes. Mas ela se aprofundou. Para, 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 para. Tá no... Oitavo, agosto. Agosto, velho. Então, já é um mês. Até chegar no décimo segundo, você vai estar uma fã... De Hot? Totalmente. Anotem. E essa boca tá lá. Aqui, a autora focou especificamente na vida da protagonista, da Mia. A gente começa a conhecer mais a fundo da história do passado dela. Em relação aos pais e, principalmente, aos irmãos. Então, essa eu gostei bastante, porque... Ai, saiu daquela coisa de... Ah, ela encontra o cara. E assim, já teve... Apesar de que... Ela encontra o personagem aqui relacionado... É o irmão dela. E ela acha o irmão dela super gatão, que não sei o que, não sei o que... Opa, insisto. Assim que é bom. Eu vou te falar. Eu vou te pensar assim, minha filha. Calma aí, porque o bichinho, né? Tem seu sangue, mas... Tá saindo da fórmula. É isso que eu gosto, gente. É assim. Não, mas não acontece nada não, tá, gente? É porque a bichinha só admira os homens mesmo. Mas aprofunda bastante. Eu já comecei a ler setembro, então o livro, ele termina com o plot daqueles, né? E já continua, né? No livro de setembro, mas eu gostei. Ganhou meio ponto a mais por causa disso, tá? Daqui que eu lembrei melhorado. Voltei a ler com a Fela Seda, ela também gostou. Vamos dar uns explicativos para o desejo dessa série, viu? Um dos três livros que eu li esse mês foi... Bela Maldade. Bela Maldade. Que está empagotado, está... Já para me poder levar no correio. Fui antes no centro e esqueci de passar no correio. É assim, gente. Eu estou muito esquecido. Estava na bolsa. Se eu não me engano... Não, eu ia falar que vai sair o... É o vídeo que vai sair próximo, mas é porque ele não vai editar tempo. Mas essa semana próxima já vai sair, viu? Uma vez que eu fui levar uma encomenda e esqueci o livro na minha bolsa, no meu serviço. É mais ou menos. O que aconteceu? Você só não chegou. Eu fui no centro. Aí eu correio. Eu andei 12 quilômetros de... Não dei não, né? Você foi só para isso, né? Eu fui só para isso, velho, aquele dia. Ah, que ódio. Nesse caso, tem que deixar dentro do carro, então não dentro do... Acontece essas coisas. É... Perfeitamente normal na minha vida. Estamos falando de Micael. Vai. Sobre esse livro aqui, Bela Maldade, a gente gravou um vídeo ontem, então não vai perguntar muito em detalhes, porque vai ter um vídeo específico dele, um bate-papo... Vai ser jogado aqui nos dias. Um bate-papo... Aquela curtinha tá fazendo sombra toda hora na minha cara, então vocês veem que minha cara na hora tá rosada, na hora tá muito branca. Enfim, é isso. A gente se empolgou tanto no bate-papo que tinha hora que a gente soltava os spoilers a roda. Gente, eu tô tendo que censurar tudo. A gente corta tudo. Eu tô censurando. Pra vocês verem como esse livro, assim, gerou debates. E assim, a gente ainda poderia ter falado muito mais. Podia, mas se a gente falasse, né, também... Não foi um livro que eu curti tanto, por vários detalhes. Eu achei que teve, assim, alguns furos na história. Eu não achei que a história teve um desenvolvimento totalmente coerente em alguns sentidos, como nas justificativas da Alice. Você sempre fala isso, mas eu já te falei que a justificativa foi justificada. Eu não me convenci. Comecei ela ali viajando, depois a gente vai debater isso lá no grupo. Mas eu não... Mas como não foi convencente os motivos que levou ela? Não, os motivos, sim. Os motivos, sim. Mas, assim, pode ser. Vamos falar assim. Vamos abrir, assim, uma brecha aí. Como aconteceu aquilo com ela, muita coisa ficou sem explicação. Você tá falando com a Alice ou com a amiga dela? Com a Alice. As motivações dela ficaram sem explicações. Com motivação ela fez tudo aquilo por causa daquela pessoa. Você acha coerente? Você acha coerente? Você acha coerente? Na cabeça da... Não, eu não achei coerente. Da Alice, sim. Vamos falar da sinopse. A Catherine e a Alice são duas pessoas aí por frente, obviamente. E a Catherine, ela teve um passado sombrio. Um passado bem termo e broso. E ela vai para uma nova escola. Ela mudou de nome. Acontece várias coisas. Enfim. Ela cria uma nova identidade. A Catherine é uma pessoa totalmente... Higênua. Higênua e, assim... Às vezes até... Muito lerda. Porque ela tem uns pensamentos muito... Nada a ver. Como... Ai, como eu mudei de nome, eu gosto de uma nova pessoa. Não, você não é. Você tem uns carmas do passado. Você tem tudo aquilo. E, sabe? Nada que ela fale nesse sentido bate. Mas ela é tão ingênua. O que aconteceu com ela no passado? Ó. Parece que não, mas... É aquele ditado. Gente, o ditado simples que os pais falam quando a gente é criança. Não dê atenção para estranhos. Não dê atenção para estranhos. Enfim, não julgando o que aconteceu. Focando nos fatos. Ah, gente. Ela tem esse evento aí que é um trauma dela, né? Que envolve a irmã dela também. Nesse futuro, onde ela está nessa nova escola, com a nova identidade, ela encontra a Alice que se aproxima dela e se mostra que quer fazer uma amizade, assim, ter uma amizade muito linda com ela. E a gente começa a conversar com uma amizade. O livro é contado em três tempos. Esse momento em que ela narra a história dela com a Alice. O passado dela em que ela narra o ocorrido, o trauma dela em relação à irmã dela. E o presente que ela tem presente, né? Que é o tempo atual em que ela olha para o passado. Para todo esse passado aí. E ela vai narrando. Então, um pouco mais presente, mas avançado. Um futurinho depois. Um foda. Não confunde, pessoal, não. Presente. Você falou dois presentes e não confundi. Enfim, gente. Presente para todo mundo aí. Todo mundo que está assistindo esse vídeo vai ganhar um presente aí. Um grande beijo. E é isso aí, gente. Esse é o livro que eu li esse mês aí. Que eu não trouxe para cá porque está embalado. Enfim, a própria leitura, Glaucia. Consegui ler rapidinho o livro que eu sorti mês passado. Indicado pela Thaís. Foi o Soul Love, A Noite, O Céu, É Perfeito. Quando eu comecei a ler ele. Eu achei que seria mais um romance adolescente bem clichê. E ela tinha falado. Ah, o livro é lindo. Pelo menos quando eu li mais nova, né? Eu gostei. Eu falei. Ah, então deve ser um romance romance, né? Ela leu mais nova e tá. Guardou aquela lembrança. Porém, depois de 100 páginas. Tem um plot twist nesse livro aqui. Contei para o Micael. E pior. Não lembro, não. Eu te falei o que aconteceu com o menino? Não lembro. Nossa, gente. Eu falei essa semana 3. Você fala tanta coisa, velho. Eu não lembro. Tem um plot twist. Aí eu falei. Ah, então a partir disso, né? Eu já sei o que vai acontecer. Tá que não. O final também me surpreendeu. Então esse livro acabou me ganhando. Conta a história da Gena. A Gena, ela é uma adolescente de tanto rebelde. Ela tem 15 anos. Ela aprontou uma coisa na escola. Só vai ser revelada bem pra frente do livro. Então a gente fica com aquela curiosidade o livro inteiro. E ela vai morar com a tia, tá? A mãe dela manda ela passar um tempo com a tia pra ver se a menina toma juízo. Lá no interior, né? Outra população, outra mentalidade. Ela acaba conhecendo novas pessoas. Ela tem que cuidar da cebo da tia. Que eu falei. Nossa, que incrível. Ela reclama até pra ter cuidado dessa cebo. Eu pensei. Eu no lugar dela, gente. Faria a festa. Aproveitaria essas férias. Teria todos os livros possíveis. Você não tá trabalhando. Não é pra você não ficar lendo. Vai arrumar. Vai ler em paixante. Vai poder organizar os livros por ordem. Vai arrumar os livros que você conhece bagunça. Você não vai fazer a lei. Mas eu organizaria com muito prazer. Nossa, eu deixaria aqui a loucura mais linda do mundo. Enfim. E ela acaba conhecendo o Gabe. Se tiver algum dono de biblioteca aí, ó. Vocês viram o empenho dessa pessoa. Praticamente uma entrevista. Você viu a força com que ela falou aí? Contrata ela. Estou disponível, tá? Então, ela acaba conhecendo o Gabe. E o Gabe, ele é filho de uma família muito rica e ilustre ali da cidade do interior. Eles acabam se aproximando, se apaixonando. Ela acaba descobrindo o segredo dele. E esse segredo põe o romance deles à prova. E a partir do momento que eu descobri esse segredo, que eu falei, ah, já sei o que vai acontecer. Mas chega no final, gente. É totalmente diferente do que a gente espera. E até gostei. Porque a autora levou isso como gesto altruísta. Como uma imaturidade, sabe? E eu comentei até com o Micael. Comentei isso no vlog também. Vou reforçar aqui. Porque vocês não assistem todos os vídeos que eu vi, né? Infelizmente. Esse livro aqui, eu acho que pelo tema que foi levantado e abordado, ele seria bem aplicado na escola. No ensino fundamental, no ensino médio. Porque ele levanta os meios, os receios, os questionamentos dos adolescentes nessa época. Não só adolescentes, mas adultos também. Principalmente de todas as idades. Tô com cãibra. Mas, ai que bom. Pra adolescente. Então, eu acho que seria bem legal. Só que eu dei quatro e meio. Nossa, eu me emocionei. Gostei bastante. Gostei muito da... Tá bom, tá bom. Já falou que gostou. Você é redundante, velho. Não. Eu ia falar que eu curti muito a indicação da Thaís, gente. Eu encomendo pra você. Próximo. Eu li Amor em Manhattan. Manhattan. Eu li Amor em Manhattan com a Cleide Doroteu. Esse livro aqui é bem clichêzinho. Eu já tinha visto algumas pessoas falar que realmente é bem clichê. Conta a história da Paige. A Paige, ela fica desempregada no começo do livro. Ela trabalha pra uma organizadora de eventos. Uma empresa que organiza eventos lá fora, né? Ela fica desempregada. E juntamente com um amigo colorido dela, que é o Jake. Ele acaba pressionando ela e fala. Minha filha, você tá desempregada. Aproveita que você tem essa experiência. E abre o seu próprio negócio. Não fica aí chorando as pitangas, não. Então, ela junto com as duas amigas dela. Elas abrem uma micro empresa, né? No começo, mostra todo aquele receio, né? Que todo mundo tem de abrir uma empresa. Tipo, vai dar certo? Não vai, né? Ela se sente muito responsável. Porque ela inclui as amigas dela. No alívio, se não der certo, ela fica preocupada de afundar ainda mais a situação das amigas. Mas elas vão com a cara e a coragem e vão. E vocês vão ver se vai dar certo ou não, tá? Só que esse Jake, melhor amigo dela, ela sempre foi apaixonada por ele. Ela chegou a se declarar... Detalhe. Nua pra ele. No passado, quando ela era adolescente. Não poderia ser diferente, não? Então, né? Tem que se declarar nua pra ele. Ela não podia chegar e falar. Eu gosto de você. Vamos tentar namorar. Não. Ela tem que aparecer. Depois eu enqueço meus detalhes. No entelo pra ela. Pra ele. Enfim. E o pior, que ele a rejeitou. Acontece, né? E o pior, que ele gosta dela, mas ele a rejeitou. Aí você pergunta, o que que acontece? Vocês vão ter que ler pra descobrir. Tá bom? Na resenha vocês vão descobrir mais. Eu gostei do livro. Não, eu meio que não tinha, mas é gostosinha. Mas pra passar o tempo. Eu levanto umas temáticas interessantes, assim, como eu falei pra vocês. Sobre receios, quando você perde o emprego. Como você se sente mal. Pra poder, né? Se reestruturar na vida. Mas a promessa é essa, beleza? Fala muito, senão o vídeo fica longo, né? Fala rápido. Por favor. Ó, temática de Halloween. Quem falou que eu não leio livros no Halloween? Só não sai vídeos na época, né? Eu liguei ótimo mexicano em leitura conjunto com algumas amigas também. E, nossa, esse livro foi uma delícia de ler. Ele lembra uma bóbora. Por que uma bóbora? Vir de amarelo. Esse livro aqui, ele começou de uma forma bem lenta, mas depois ele pegou em bala muito bom e no final, assim, deu uou. Eu gostei bastante. Olha como essa capa dá um contraste na imagem do vídeo. Dá mesmo. Chama bem a atenção. Tá vendo? Vem gravar com vestido verde dessa cor. Tem. Não tem? Tá na hora de comprar. Conta a história da Noemi Taboada. Eu sempre achava estranho que o senhor o nome dela é Taboada. A pedido do pai dela, ela vai visitar a prima dela numa mansão na cidade do México. Porque a prima dela manda uma carta meio estranha falando que ela está vendo fantasma, que algumas coisas muito esquisitas estão acontecendo nessa casa. Então ela vai ver a pedido do pai pra ver o que está acontecendo. Só que chegando lá, ela encontra a prima dela meio reclusa num quarto, né? A família deixa ela meio que presa. E a família é muito esquisita. Eles vivem como se fosse um costume antigo. É com falta de energia. Eles não conversam. Quando eles sentam a mesa pra jantar, eles não conversam. Tem que ficar todo mundo quieto. Não permite que ninguém fume. Eles vivem o costume muito retrógrado. Muito estranho. Aí já começa a pegada. E essa família não deixa a Noemi ter muitos contatos com a prima. E ela tenta conversar com a prima, se aproximar pra ver o que está acontecendo. Só que a prima dela está meio esquisita. Não sabe se ela está meio dopada de tanto remédio, sabe? E eu vou parar só por aqui porque eu acho que o resto tem que ficar pra você. Poxa, eu estou cuidando agora. Não, aí ela começa a ter umas visões dessa casa. Ela começa a ter uns sonhos esquisitos. E o livro vai crescendo, vai se aprofundando e chega no final. É uma loucura. Nossa, é muito legal esse livro. Eu gostei, viu? Eu dei quatro no meio também. Vale a pena. Basicamente é isso. Ele é bem puído, tá? Basicamente é isso. Mais detalhes em resenha. Não vou ficar falando muito. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu já sabia como seria o desfecho. Qual que seria a última frase. Que na verdade também é um baita de um spoiler. Veja bem aqui, ó. Nenhum clérigo o acompanhava. Ah, spoiler, mas... Ó. Ah, é verdade. Tá vendo? A frase anterior é essa. É um puto spoiler. Então, assim... Mas você leu a frase antes de terminar o livro? Claro que eu li. Porque eu tava lendo a introdução. Tem duas introduções aqui. Depois ele fala de mim. Não, mas... Não, mas tem a introdução. A introdução já fala isso. Já fala, né? É, já fala. Eu curto pra caramba esses livros da... Da Companhia da Alveitas aqui. Da edição da... Essas edições, né? Da Penguin. Mas é uma pena que essas introduções vêm antes. A gente às vezes acaba na... Na euforia de ler. Acabar lendo. Por respeito, acabar esquecendo de ler depois. É, eu também gosto de ler antes. Quando tá antes. Na verdade, a gente tem que ser introdução. Na verdade, a gente tem que ser, então... Conclusão. Então, aqui a gente tem uma introdução aqui do Michael Russo. Depois a gente tem uma nota iluminar aqui. Uma próxima nota aqui do Maurício Mendoza Cardoso. São super válidas, velho. Super interessante a análise que eles fazem. Geralmente analisa as atitudes dos personagens. Que levaram eles a fazer aquilo. Compara com algumas coisas da vida real. É bem legal mesmo. Porém, assim. Algumas informações muito importantes. Não é a primeira vez que acontece isso aqui. Mas algumas informações muito importantes. A gente acaba descobrindo nessa leitura. Como tá aqui na sequência, né? Então, assim. Pra vocês. Até pra mim. Eu vou tentar mudar o meu formato de leitura. Nesse tipo de livro aqui. Mas, pra quem não leu. Eu já cliquem nos dois que estão ali. Ah, o outro que eu falei ali, eu já... Já sabe, é. Mas do January ele não sabe. E tem uma servira-voltas. Eu não vou refundar os detalhes que fizeram o autor. Escrevi esse livro dessa forma. Os detalhes da vida pessoal. Que talvez tenham alguma influência na escrita dessa obra aqui. Mas, basicamente, essa história trata de um jovem. Um jovem Wether. Ele tem algumas características do nosso autor, Gwett. Esse jovem Wether, ele se apaixona por uma moça. Ele não falou nem se tá o nome dessa moça aqui. A Lott. Ah, tá bom. Lott. Charlotte. É Charlotte? É. É, que você é a poligão. É que é a Clott. Ele, consequentemente, também tem uma amizade com o noivo dela. Tá? Então, ela é noiva. Diz com o Miquel no romance. Triângulos amorosos. Nada disso. Então, assim. Ela é noiva daquele cara. Tá, tá. Eu gosto desse tipo de romance. Esse tipo de romance é legal. É? Então, eu vou te dar um triângulo amoroso pra você. É aquele romance impossível de acontecer. Ele nunca vai dar nenhum beijo nela. Entendeu? É massa. É interessante. Eu tenho vários livros assim. É muito legal. Então, assim. Ele se apaixona por ela. Só que, desde o momento que ele... Desde a primeira vez que ele a viu. Ela já estava comprometida. Ela já tinha um compromisso de casamento com o amigo. Ele viria a ser o amigo dele. Então, é um amor impossível. E como romance é pistolar. A gente vai acompanhando as cartas dele. Tá? Pra ela. Pra o amigo dele. Pra outro. Pra outra pessoa lá. Enfim. A gente vai entrando na mente dele. Sabendo o que ele realmente pensa de tudo isso. Sobre os devaneiros dele. Sobre esse amor. O fato é que ele vai ficando cada vez mais melancólico. Lá. Seu livro tá... Não sei se segura direito. Não segura. O fato é que o livro vai ficando cada vez mais... Melancólico. Porque, é... O desfecho dele não é um desfecho agradável. É um desfecho trágico. O desfecho do pers... O bebê tá chorando. Vizinho, não quer que ela se levantar rapidinho. Cai no carrinho. O fato é que o desfecho dele é um desfecho bem trágico do personagem. E... Enfim. Como eu não quero entrar em detalhes sobre o que eu considero spoiler aqui. Embora talvez seja até parte da premissa do livro. Esse livro... Ele é um pouco... Foi um pouco lemático no período que foi lançado. Porque ele teve algumas influências em jovens do período. E, assim... Eles fizeram coisas. Pelo menos tem relatos aqui. Diz, né? Diz de passagem que teve essa influência. É delicado, realmente... Fazer essa analogia e... Chegar a uma conclusão exata disso. É como você falar que... Não posso falar que dá spoiler. Mas existe um tema bem problemático em relação a jogos. Jogos violentos. Mas, enfim... Próxima leitura. Laos. Você quer... Não, não. Não. Você quer falar... Não. Você quer falar sobre a sua leitura também, bebê? Você quer? Vem cá. Vem cá. Chega aí. Chega aí. Oi, gente. Lá, 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 lá. Lá na câmera aqui, ó. Aqui, ó. Eu não tenho cuidado. Também a gente conseguiu gravar a fase, mas quase todo o livro. Meu Deus do céu. Eu vou colocar aqui no seu livro. Deixa ela aqui, ó. Deixa aqui, ó. Opa! Opa, ganha está. Vamos lá, finalizar. Li também para Curinas Cinzas, do Charlie Don Lea. É o mais novo lançamento dele. Eu gostei bastante da temática, porque se trata sobre... As Torres Gêmeas, né? É uma tragédia que aconteceu com o Old Trade Center. E vamos acompanhar a história da Vitória. A Glória tá no livro, não. Ela tá jogando no chão. Ela tá tentando... Ela tá na casa, tá tentando alcançar as coisas. Eu coloquei o livrinho. Vamos mostrar a história da Vitória. Ela foi uma das ítimas desse atentado. E também, ela estava sendo acusada de assassinato, nessa época. Porém, como ela tinha morrido nessa tragédia, esse caso acabou ficando pior. Porque morreu, né? A pessoa que estava sendo acusada. Então, ela é o quê? Passou 20 anos. E esse caso, meio que, por alguns motivos, foi alavancado novamente. Então, algumas pessoas começam a vasculhar o passado para tentar descobrir um pouco mais se a Vitória realmente cometeu ou não esse assassinato. Tá? Basicamente, a Vitória é isso. A premissa é bem mais extenso sobre isso. Tem bem mais problemáticas, né? Famificadas. Eu não tenho esse resenho há pouco tempo. Então, vou deixar para vocês conferirem. Mas é assim. Em relação a todos os livros do Charlie, esse foi o mais lento para mim. Foi o que menos causou emoção. Mesmo assim, eu não deixei desgostar do autor. Eu acho super natural, assim, o autor, em sua carreira literária, escrever livros mais emocionantes, né? Com os que menos chamam a atenção. Mas, mesmo assim, vale a pena... Eu paro de falar. Tô falando. Vou desligar. Vai não, eu tô gravando. Mas, mesmo assim, vale a pena. Para quem gosta, né? Do gênero e pela temática que envolveu esse atentado do Outer Head Center. Mas, assim, se alguém quiser começar a ler por ele, como eu falei na resenha, eu sugiro que peguem outros. Mas, para quem já é fã e gosta de acompanhar, gosta de ter escrito o desenvolvimento do autor, não perca. Porque Procure Narciso também, mesmo assim, vale a pena, tá? Ele só é um pouco mais lento, mais tranquilo que os outros. Comparado ao Nunca Saia Sozinho, que para mim foi um tanto denso, sabe? Foi um pouco... Foi um pouco angustiante. Esse aqui foi bem mais leve, tá? Eu li também Frank Steyer, porque eu não tinha no livro, tá? Eu li também... Com quem que eu li esse livro? Com a Elisabeth Barbosa. Mas só eu que animei. Ah, ela vai cair, né? Para quem ainda não conhece a premissa básica do Frank Steyer, o Victor Victor Frank Steyer, ele é um estudante de medicina. Ele acaba, devido a algumas circunstâncias, tá? O nosso é bem subjetivo, porque eu acho que muita gente já conhece. Ele acaba se interessando em construir um ser humano, vamos dizer assim. Só que é a partir de pedaços de outro ser humano. Então ele vai ramificando, vai costurando pedaços de outros seres e acaba construindo um monstro. Fala aí, onde que ele pega esses pedaços de ser humano? Ah, você tem que ler, né? Sim, o que é, é óbvio. Então, você lê esse livro? Não. Mas onde você conseguiria um pedaço de ser humano? Deve ter que ler pra saber. Ele acaba construindo. Só que a partir do momento que ele deu vida a esse ser, na mesma hora, instantaneamente, ele se arrependeu. Porque ele olhou pra aquele, sei lá, mais de dois metros de altura, aquele bombão, assim, aquele homem grande. Ele olhou assim e pensou, o que que eu fui fazer? Onde que eu fui enfiar meu reggae? Aí ele começa a fugir, porque ele fica com medo desse monstro. Ele sai desesperado e deixa esse monstro ser ser humano. Ser humano não, ser homem, sozinho, ser homem todo costurado. Se ele é parte de seres humanos, ele é um ser humano. É, mas eu duro até definir. É porque ele chama de monstro, por isso que eu falo. Só que esse ser que ele criou, realmente, ele fica sozinho, a sociedade não aceita ele. Então ele vai atrás do criador dele pra tentar buscar respostas, buscar um aconchego que o criador o ajude a se inserir na sociedade, né? Ele tá lá todo costurado, ninguém aceita ele. Aquele maldito hábito das pessoas fugirem das suas responsabilidades. Não há de fazer a faça, né? Exatamente. Então a gente vai conhecendo a trajetória dessa criatura, algumas experiências que ele vai ter com algumas pessoas, que vai o ensinar, vai abrir os olhos dele. E contrapartida vai causar uma revolta nele. Eu gostei bastante do livro, só que ele também tem uma pegada lenta. A autora se perde alguma vez com as descrições necessárias, principalmente na viagem do Victor Frankenstein, né? Ele tá fugindo do ser dele. Ele fica descrevendo as montanhas, o frio, assim. E eu queria saber um pouco mais sobre o monstro. Sobre o ser, gente. Eu falo monstro porque eu tô acostumada com a forma que o Frankenstein chama. Com a criatura, sabe? Eu queria saber mais detalhes, principalmente sobre a criação dele, que não tem muitos detalhes. Foi bem batido por cima. Eu acredito que a ideia da história não era falar sobre a origem e entrar em aspectos científicos. Ah, mas é uma coisa que deixa a gente curioso. Sim, com certeza. É que eu vi o filme assim, eu vi como que ele criou, mas... Com certeza, mas assim, é... Quanto tem um desenvolvimento legal, pelo menos tem um aspecto como aí no sentido do... Da parte filosófica, ok. É. Agora quando é vago em tudo, e você só cria que lá, joga aí... Eu não curto não, mas enfim. Na parte filosófica. Seu bebê tá cagando aqui, velho. Tá, vai esperar um pouquinho. Vai esperar acabar esse vídeo. Ah, já tá acabando. Então, a parte filosófica, vamos lá. O Frank Stein, ele tinha a ambição, né, de construir esse ser, meio que... Ele tem umas motivações pra isso, mas vocês vão ter que ler também. Pra poder, né, prolongar a vida humana ou dar uma nova vida. Só que ele não tava preparado pra aquilo que ele criou. Ele não sabia o que fazer com aquilo depois de pronto. A sociedade também não estava preparada. E ele não soube lidar. Só que ele acabou gerando uma situação pior. Porque ele criou uma revolta nesse ser. E esse ser, ele... Por mais que, inicialmente, ele seria ingênuo, tanto sentimentalmente, porque ele foi criado, não tinha inexperiência de contato com outras pessoas, ele acabou criando um ódio, uma revolta tão grande, por ter sido rejeitado pelo seu próprio criador. É como se você tivesse sido rejeitado pelos seus próprios pais, né, gente? Então, ele acaba criando uma raiva. Enfim, gente. Eu vou deixar pra vocês conferirem mais. Mas eu gostei bastante. Tirando essa parte dos detalhes, assim, eu dei quatro por livro. Gostei bastante por essas reflexões. Vai estar fedendo. E o último livro que eu li, na verdade, foi um dos primeiros que eu li no mês, mas eu coloquei, né? Preciso até limpar. Ele é branquinho. Vamos sujar de aqui. Foi O Tempo de Graça e O Tempo de Dor. Eu li ele com o Eduardo. Ele também é um booktuber. Vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem o canal dele, tá? Eu ganhei dele, justamente. Falei, então vamos ler, né? Eu perguntei se ele tinha, ele tinha. Falei, então vamos ler. Esse livro foi uma surpresa pra mim, porque esse livro, ele tá sempre barato na Amazon, e eu então recomendo pra vocês. Ele é histórico e se trata de um livro nacional. O que acontece? Ele conta a história de duas crianças. Começa, quando elas são crianças, a gente vai acompanhando a vida delas até quando ficarem velhas. Que é A Maria das Dores e Maria das Graças. Por isso, Tempo de Graça e Tempo de Dor. Tem um trocadilho aí, tá? O quê? Trocadilho? Prossiga. O que que você... Prossiga. Não, fala. Não, eu tô doendo com trocadilho aqui. A Maria das Graças é filha do coronel, do dono da fazenda, né? Então, ela é a riquinha e a Maria das Dores. Ela é a menina lá que trabalha com os empregados, tá? E as duas acabam se aproximando. Elas não se dão muito bem logo de cara, mas, na verdade, elas ficam com... Entre tapas e beijos o livro inteiro, tá? Literalmente, porque esse livro tem representatividade, tá? Em uma parte de uma das duas. Uma delas se apaixonou pela outra, tá? Então, eu clico aí pra vocês. E elas ficam entre tapas e beijos o livro inteiro. Mesmo assim que elas briguem, elas têm um vínculo muito forte desde pequena. Então, elas têm um sonho de se tornarem cantoras e elas acabam escapando da fazenda porque o pai queria casar a Graça com qualquer carinha aí, né? Pra lhe dar dinheiro, pra ajudar financeiramente. E aí, não é isso que ela queria pra si. Então, elas acabam fugindo. Elas vão parar lá na Lapa, no Rio de Janeiro. E é quando a história, né? Começa a, assim, ganhar sua alavanca. E ela consegue, assim, realizar o sonho. Só que será que esse sonho dela de se tornar cantora era do jeito que elas imaginavam? Bem, gente, eu sou músico. Olha. Exatamente. Eu sou músico só em casa. Não dá dinheiro. Não tem aquele reconhecimento. E o livro, ele aborta mais pro gênero do samba. Quando o samba estava em ascensão, o preconceito que o samba sofria. Então, é bem interessante. E também tem... Ele contextualiza com a parte histórica da época do Vargas, tá? Então, como que isso influenciou o gosto musical delas, do samba crescendo ou não, né? Se ramificando entre a sociedade, até o Vargas se meteu nisso, gente. Vocês vão ter que ler pra descobrir. Tá muito bom esse livro. Gostei do 4,5, gente. Nossa, que livro incrível. Compre que tá sempre barato na aula. Compre que ele bem aqui embaixo. E a minha última leitura, que foi o livro que me garantiu um pastel aqui, tá? Embora eu tenha lido 60 páginas de outro livro ainda. Eu tava torcendo pra pegar um pastel de camarão pra ele. Eu falei, Miquel, você vai comer um pastel de camarão esse mês. E ele, eu não vou. Enfim, gente. Arsene Lupin contra Erlok Sholmes. É tão difícil falar Erlok Sholmes. Já que sumei. De tanto ler Lupin, ultimamente. Enfim, gente. A premissa é essa, basicamente. Erlok Sholmes contra Arsene Lupin. Então, você tem aqui uma sátia do personagem britânico aqui, que é o Sherlock Holmes, contra esse icônico ladrão, tá? O Erlok Sholmes é um detetive também. Ele mora no Baker Street, 2019. Não é Baker Street. Então, tem aí esses trocadilhos aí, que distinguem um personagem do outro. Embora, assim, você sabe que... E sim, Miquel está lendo a saga completa, acredite. Olha só. É um... Foda, velho. O Sherlock Holmes, ele é contratado pra resolver um caso sumiço de um diamante, que, inclusive, teve um assassinato. E ele vai pra Paris, na cidade... A capital do mundo, como eles chamam. Enfim, lá ele começa esse embate com o Arsene Lupin. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa história aqui, porque eu vou guardar um pouquinho pra resenha, tá? Esse vídeo tá um pouco grande também. E esse também é um dos motivos que não vamos fazer falar muito sobre essa história aqui. Eu quero entrar em bastante detalhes de conversação. Fiz bem sobre esse livro aqui, na resenha. O fato é que os dois personagens estão à altura um do outro, pra poder se combater intelectualmente. O Erlok Sholmes tem as suas estratégias. E o Arsene Lupin, ele tem as capaços dele. Como que ele age, que é um fator desconhecido por Sherlock Holmes. Que é um fator desconhecido por Erlok Sholmes. Um exemplo disso daí é um evento que acontece com o Wilson, que o Erlok Sholmes orienta, ele fica em um local. E o Arsene Lupin, ele envia uma carta com a criografia do Sherlock Holmes, pro local onde o Wilson está, e diz outra coisa. Então, assim, o Wilson acaba caindo nessa situação aqui, e vai pra um local, que não era o local que era pra ele estar, e acaba se encontrando com ele, os dois quase se matam lá. Mas, enfim, eles acabam ficando presos depois desse evento. E essa é uma característica da forma como que o Lupin age, né? E por ser um relacionamento, assim, bem profissional, vamos falar assim, né? Os dois não guardam mágoa. Eles têm essa competição, essa rivalidade, mas... Eles se respeitam como iguais, no sentido intelectual. Em determinado momento da história, eu acho muito interessante isso, porque dá uma dimensão do poder que o Lupin tem, e a influência que ele tem em Paris. Ele fala assim, pro Erlok Sholmes enviar uma carta pra ele, quando que ele quiser e tal, e apenas colocar, Arsene Lupin, Paris. Então, assim, velho, não precisa colocar endereço, não precisa colocar nada. Ele, sabe? Ele vai... Já encontra. Exatamente, a carta vai chegar nele. Então, é muito interessante... Coitado do carteiro. Não, coitado do carteiro, não. Quem? Quem que... Vai entregar. Tem esse sistema de logística todo. Enfim, gente, muito massa. Recomendo pra vocês. É que deve ser assim, deve ter um lugar... Deve ter alguém. Não, ou deve ter um lugar, que o Arsene Lupin vai lá e pega, e a pessoa... Ah, tá. A carteira não deixa. Todas as cartas. Enfim, gente, é... Você tá... Você tá... Você tá se focando apenas... É como se fosse uma caixa postal. Você tá focando apenas no estado final, mas essa carta chegou de vários locais. Não tá conseguindo isso. Então, o Arsene Lupin deve ter, tipo, uma caixa postal. Não, você tá só marcando. Você não entendeu a lógica aí. Enfim, gente, o fato é que o Arsene Lupin quase vai ser preso pela segunda vez. Vai virar uma sequência de vitórias e derrotas para ambos os lados. E eu desfecho que eu não vou falar pra vocês qual vai ser. Porém, é basicamente isso aí. Essa é a minha leitura. Massou. Não pegou. É, então... Não vai pegar mesmo. Você quer falar sobre os três livros que eu vou escolher pra você? Vai. Ó, o primeiro livro que eu escolhi aqui pra Glaucia, pra vocês... Pra vocês escolherem... É o aprendiz de essa... Ô, sai daí, velho. Você fica aí, eu vou batendo sobre você. Você gostou, né, bebê? O primeiro livro que eu escolhi pra Glaucia foi O Assassino do Rei. A sequência do aprendiz de assassino. É, eu li por escolha de vocês. Já tem vlog. Se vocês selecionarem, eu leio o segundo e faço vlog. Não lembro. Você gostou ou não? Gostei, só que não foi lento. Lembra que eu falei? Meio confuso também. Começo de saga é assim mesmo. Então, assim, tá na hora de você ler o segundo aí pra não esquecer os detalhes da história. Se eles escolheram. Escolham O Assassino do Rei. Também escolham a Josefina e também escolham a pequena pianista. Josefina. Josefina. Não é Josefina, né, Jesus? É Josefina. Ah, tá bom. O livro Josefina. Conheça a arrebatadora história de Josefina. Conheça a arrebatadora história de Josefina. A jovem crioula que se tornou um piratista da França. Vamos lá. Que legal. Uma história de obsessão sexual. De política e da sobrevivência de uma mulher em um mundo masculino. Opa, parece interessante. Primeiro de dezembro de 1804. É a noite mais importante da vida de Josefina. Ao longo do percurso, na escuridão, parisiense e francesa de todo o país disputavam lugares. Chegavam de natalhas de todo mundo. As carruagens douradas estavam preparadas e os mantos imperiais aguardavam um herói supremo. No dia seguinte, Napoleão seria coroado em imperador da França. E de todos os seus territórios, onde em outro soldado o corso passaria a ser sua majestade imperial. Toda a França acreditava que Josefina estava radiante. Mas, no entanto, no interior do grandioso Palácio das Tolheiras, Josefina sentia receio. Estava prestes a concretizar seu plano, mas os dados. Tudo dependia da forma como se comportaria naquele que era o teste mais importante da sua vida até então. Ah, legal. Não sei o que eu vou agotar. Eu prefiro a Josefina do que o Cois. Mas você escolheu também. E o terceiro é... O terceiro é o livro A Pequena Pianista da Jane Hawking. Uma vez diante do piano, Ruth se aplicava de coração ao instrumento e à música. Esquecendo todas as reservas inconscientes que pudesse ter sentido. Ruth nasceu em uma Londres ainda muito marcada pelo fim recente da Segunda Guerra Mundial. Uma criança observadora e pensativa que se vê diante de um mundo adulto confuso, misterioso e de histórias incompletas. Seu maior refúgio está nas lembranças de um tempo mais simples, quando visitava suas avós em Dorambude. Me diz que se aproxima da própria adolescência, Ruth descobre a motivação para perseguir o seu sonho. De se tornar a Pequena Pianista e renomada. Ao mesmo tempo que se depara com os segredos de sua família ao longo do caminho. Esse livro é a segunda vez que eu estou com a votação. Vamos ver se ele vale. Na primeira vez eu não li as notas, dessa vez eu li. É verdade, é uma pensão. Vou deixar na comunidade para vocês votarem. Às vezes eu esqueço de avisar na comunidade. Os outros aqui estão bem ao nível produtivo para ser votados. Pô, votei para caramba das notas de Joginho. Três caramassos. Eu não vou sortear desse mês. Vamos ler os outros ainda. E vai ler? Vou, claro que vou. Sortei o seu. Quando você vai ler? Quando eu quiser. Tudo funciona quando eu quiser. Você viu quando eu fiz, eu li três livros. Se eu pudesse, eu tinha lido dois livros esse mês. Eu tenho que querer. Vou me enrolar. Eu tenho que querer. Não adianta. Ah, Marcos, eu sou eu tenho um legal. Ah, porque foi tão legal. Ah, é para mim escolher? É. Ergue a mãozinha. Ergue a mãozinha. Ergue a mãozinha. Opa, não. Não saiu ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei um aqui. Epa! Quando ela desaparecer. Do Victor Bonini? Quem sim? Érico Vinícius. Ah, não. Victor Bonini não. Érico Vinícius, é verdade. Eu acho que ele é da Faro. Deixa eu ver quando ela desaparecer. Se eu não me engano, esse livro... É que meu celular, eu formatei ele, então ele não está mais compatível com o aplicativo da Amazon. Não sei o que acontece, mas enfim, esse problema ele estava sabendo. Acabou já, você comprou. Tô, falta chegar. É da Faro. Não, do Victor Bonini. Deixa eu ver. Ah, Erick Vinícius é a pessoa que indicou. Bora, acabou o vídeo. Quando ela desaparecer. Enfim, gente, é isso daí. Vou deixar o link de compras aqui pra vocês comprarem pelo nosso link, beleza? Se vocês quiserem, quando ela... Ler quando ela desaparecer comigo, tá? Me chamo aí. Vamos lá. Ó, legal. Faz um projeto aí. Leitura Conjunta da Faro. Leitura Conjunta. Boa ideia, tá? Já fica avisado. Na verdade, eu não selecionei ainda o livro de Leitura Conjunta do mês, ainda que eu não decidi. Então, ó, decidido agora. Quando ela desaparecer. Vai ser a próxima leitura Conjunta. Beleza? Combinado? Também vou deixar as redes sociais pra vocês nos seguirem. Fica aqui a promessa do Miquel. Três livros em novembro. Se não... Não, 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 velho. Não, não, não. Vai. Ué, você me secafeu com três falhamassos ali. O problema é seu. Não se mediu pra me escolher. Ué, você também tem que ser um homem de palavra. Não, eu não prometi nada. Palavra, a gente cumpriu pra quem a gente promete alguma coisa. Então, prometa. Não vou comentar nada. Que é o Três Livros. Acabou esse vídeo, gente.